Leléo, tomei sustanon, que é durateston, pra quem não sabe, sustanon e durateston é a mesma coisa, tá? A bola ficou igual bola de gato, pequenininha, é normal? É normal, só não te mostro a minha aqui, porque agora a minha bola tá graúda. A bola ficou graúda, mas é normal. De acordo com o nível dos... é porque eu voltei a ciclar agora, então, tipo assim, o ovo tava caprichado, o ovão bonito. Agora, quando eu voltei a ciclar, não vai demorar muito tempo, minha bola vai diminuir de novo, não tem jeito. Não tem jeito. Por mais que eu goste do meu saco graúdo, não tenho como acompanhar. O importante é a piroca robusta. E isso que a mulher gosta, não é de saco, mulher não gosta de saco. A gente, o homem, gosta daquele saco bonito, robusto, na cueca, na sunga, fica legal pra caralho, mas não combina com esteroide. Tomou esteroide, o saco vai colher, só vai ficar o cabo do machado. Sacola já era.